Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Eu não quero mais você Nem tão pouco o seu amor Você só me fez sofrer Me deixou na solidão Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pune no brega Me deixa em paz Me deixa em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Me deixa em paz Me deixa em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Eu não quero mais você Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Eu não quero mais o seu coração Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Tô Lindo Brega Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor 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 Vai embora daqui, contigo não quero ficar Pego meu violão, toco uma canção, começo a chorar Pego meu violão, toco uma canção, começo a chorar Pega a roupa e a toalha, coloque sobre a cama, vai embora por favor Pega a roupa e a toalha, coloque sobre a cama, vai embora por favor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Vai embora daqui, contigo não quero ficar Pego meu violão, toco uma canção, começo a chorar Pego meu violão, toco uma canção, começo a chorar Pega a roupa e a toalha, coloque sobre a cama, vai embora por favor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Minha vida é uma história, quando eu penso você chora, você é meu ex-amor Eu, acreditava no seu grande amor, acreditava que você deixou Um espaço no seu coração Eu, não sei porque te dei tanto valor, se muitas vezes você me deixou Por aventura louca de paixão Mas mesmo assim amei você, como jamais ninguém te amou E você jogou fora, todo o meu amor Tantas loucuras que passamos E você disse que gostou E você foi embora, levando meu amor Eu, acreditava no seu grande amor, acreditava que você deixou Um espaço no seu coração Um espaço no seu coração Eu, não sei porque te dei tanto valor Se muitas vezes você me deixou Se muitas vezes você me deixou Por aventura louca de paixão Mas mesmo assim amei você, como jamais ninguém te amou E você jogou fora, todo o meu amor Tantas loucuras que passamos E você disse que gostou E você foi embora E você foi embora, levando meu amor Mas eu estou a te esperar É só você que me faz bem O meu coração sente saudade Volta meu bem Mas eu estou a te esperar É só você que me faz bem O meu coração sente saudade Volta meu bem O meu coração sente saudade Volta meu bem O meu coração sente saudade Volta meu bem O meu coração sente saudade O meu coração sente saudade Volta meu bem O meu coração sente saudade Volta meu bem O meu coração sente saudade Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão pra nunca mais Se acabar sinceramente Eu nunca imaginei Um caso que nasceu assim Por acaso a minha vida fosse mudar E me prendeu de repente Sou prisioneiro, juro que sou Você me pôs na corrente Me fez escravo desse amor Você pra mim é loucura É o meu céu, o meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo que eu preciso Toninho Tureka, o porteiro apaixonado Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão pra nunca mais Se acabar sinceramente Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei É o meu céu, o meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu, o meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo que eu preciso Você pra mim é loucura Você pra mim é loucura É o meu céu, o meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu, o meu paraíso Você é mais que aventura Você é mais que aventura Você é mais que aventura Você é tudo que eu preciso Você pra mim é loucura Você pra mim é loucura É o meu céu, o meu paraíso Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Sinto que você me ama, mas tenho medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar Desliga meu beijinho, por favor, e eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama, mas tenho medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar Desliga meu beijinho, por favor, e eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama, mas tenho medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar Desliga meu beijinho, por favor, e eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama, mas tenho medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar Desliga meu beijinho, por favor, e eu estou a lhe esperar E eu estou a lhe esperar E eu estou a lhe esperar Fone do brega Vou lhe dizer nesta hora Que eu estou a lhe esperar Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer É meu bem te conhecer É meu bem te conhecer Vou lhe dizer nesta hora Que estou amando você, menina Tudo que eu quero agora Eu não consigo viver sem você É meu bem te conhecer 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 Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você A minha vida é pensar em você Que eu estou a lhe esperar E eu estou a lhe esperar Que eu estou a lhe esperar Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer É meu bem te conhecer Vou lhe dizer nesta hora Que eu estou a lhe esperar Tudo que eu estou a lhe esperar Tudo que eu quero agora Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem não me diga não Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem não me diga não Me tira agora desta solidão Amigo DJ Toca esse brega rasgado Estou apaixonado Alucinado Por uma mulher Se você tocar Se você tocar Vai fazer feliz O meu coração Amigo DJ Até por favor Toque essa canção Amigo DJ Até por favor Toque essa canção Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Fala do nosso amor Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Mata, por favor, ela fala de nós, fala do nosso amor, amigo DJ, todo esse pregado... Tune do Pregado O vento levou meu amor pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui O vento levou meu amor pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui O vento levou meu amor pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui 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 Vem dançar o brega, vem dançar o brega Vem canto brega, fala de amor Quem tem amor sempre canto brega Vem cá morena, vem dançar o brega Vem dançar o brega Quero dançar com você Pega na sua mão E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração Quero dançar com você Pega na sua mão E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração Muito brega Vem canto brega, fala de amor Quem tem amor sempre canto brega Vem cá morena, vem dançar o brega Vem dançar o brega Vem canto brega, fala de amor Quem tem amor sempre canto brega Vem cá morena, vem dançar o brega Vem dançar o brega Quero dançar com você Pega na sua mão E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração Quero dançar com você Pega na sua mão E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração E no meio do salão Neste pega-estega e dá meu coração E no meio do salão, nesse pega-espega, me dá meu coração E no meio do salão, nesse pega-espega, me dá meu coração Deixa de ser tímida, deixa de orgulho, olhe para quem te ama Esse amor tão lindo, esse amor gostoso, tenho muito amor pra te dar Não perca a cabeça, reconquiste o seu amor, não olhe, não ligue o que o povo diz Eu gosto de você assim, do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim, do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Deixa de ser tímida, deixa de orgulho, olhe para quem te ama Esse amor tão lindo, esse amor gostoso, tenho muito amor pra te dar Não perca a cabeça, reconquiste o seu amor, não olhe, não ligue o que o povo diz Eu gosto de você assim, do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim, do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim, do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim, do jeito que você é Sou porteiro do brega e vivo na solidão Sou porteiro do brega e vivo a procura de uma paixão Sou porteiro do brega e vivo cantando na multidão Sou porteiro do brega e vivo cantando na multidão Ando sozinho na rua em busca de uma paixão Que seja loura ou morena, mas que entregue o seu coração Mas como a vida é difícil, vivendo na solidão A procura de um amor que corresponda o meu coração A procura de um amor que corresponda o meu coração Bonito brega e vivo na solidão Sou porteiro do brega e vivo na solidão Sou porteiro do brega e vivo cantando na multidão Ando sozinho na rua em busca de uma paixão Que seja loura ou morena, mas que entregue o seu coração Mas como a vida é difícil, vivendo na solidão A procura de um amor que corresponda o meu coração A procura de um amor que corresponda o meu coração A procura de um amor que corresponda o meu coração Legenda Adriana Zanotto